Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Uma formação ofensiva com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita com a bola nos pés ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. E para quem não percebeu, a ação já começou. Ele trata a bola com muito carinho. E a defesa afasta o perigo. Passe para frente. Diogo Barbosa. Benítez. Bola para ele na lateral. Chegou bem, recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Léo. E eles ligaram o contra-ataque. Tentou o passe. Olha a batida. Olha a batida. Diego Souza bateu muito curto no escanteio. Benítez. O chute saiu fraquinho demais. Recebeu o passe. Olha só que grande chute. Foi lá no chão, no canto. Bom chute, rasteiro. Se vai para o gol, tinha jeito para o goleiro. Medeu a bola para frente. Diego Souza. Chegou junto. Roubou a bola. Benítez. Tentou a metida de bola. Diego Souza. Gol. É fundamental acertar o passe. Errou. Perto do gol. Ou nem tão perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário. E ele fez o que fez muito bem. Bela jogada. Grêmio. Grêmio. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. É, dessa vez, a defesa levou a melhor. Moisés. A posição é boa. Passe por cima. E ele consegue afastar a pressão. Thiago Santos jogou a bola lá para frente. E aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Léo. A metida de bola pela direita. Bola para fora. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Recebeu em boa posição. Arriscou para a meta. Se o goleiro não aparece, o gol iria acontecer. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo para ter um super tempo muito melhor. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. A ponte preta não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo. Pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa batida. Opa! Que beleza! Lá vem a batida! Defesa incrível do goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Essa aí vai para dentro da área. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. E lá vem o cruzamento. E acaba arrumando a casa ali atrás. Vai marcar! Bola enfiada entre a marcação. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Meu Deus! Errou feio! Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataque. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Moisés fez o lançamento para frente. Meteu um bico nela lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Mandou a bola para o ataque. Abriu o jogo lá na direita. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Procurou alguém ali na frente. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Saiu pela lateral. Opa! Que presente para o adversário! Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de bola! O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Mandou por cima! Lá vem a batida! Foi uma boa chance e quase saiu o gol. O Grêmio colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0. Perdeu muitas chances, levou o gol no primeiro tempo e agora está pagando as contas. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima!